e aí o produto chegou ok ó tudo certo parte lacradinho show de bola agora eu vou testar um saco aqui para ver como é que é boa tarde pessoal eu peguei uma garrafinha aqui de 400 500 ml cortei no meio aqui deve ter uns 300 gramas 300 ml dessa garrafinha cheia de polímero gel aí eu vou colocar aqui pesando essa balança 44 gramas somente ao zerar é colocar 4 gramas 4 a 5 gramas 1 2 3 4 4 a 5 vamos tirar ó quase nada né e esse pote aqui bem vocês podem ver ele é para ele é 600 ml não sei se dá para ver aí tá marcado aqui ó 600 ml acho que aqui no fundo aqui dá para ver 600 ml então vamos preparar a calda aqui com tudo vai dar 600 ml é para dar né depois eu vou colocar ele esparramar num método linear para ver o quanto que dá de gelatina vamos lá demorar um pouquinho aqui mas já tá dando efeito ó já faz o trem instantâneo mesmo vem colocar água trem vindo uma geleia ó vou colocar 600 ml logo aí Mexi o pote Tem um monte ainda lá no fundo Ele tem que começar a engrossar Esperar um pouquinho Já vou colocar no metal linear Olha o tanto que tem lá no fundo Já começou a engrossar Cara, o trem é fantástico Olha o tanto que tem no fundo ainda Para reagir Em 4 gramas Olha, já deu efeito Já virou uma gelatina Agora vamos fazer o teste O polímero gel Pesei 4 gramas do produto E distribuí Em 1 metro Com a espessura Esse aqui fica Dentro do sono Esse aqui fica Dentro do sono Com 4 gramas Deu mais de 1 metro Um pouco Excelência em nutrição vegetal O que é 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 o